Tudo o que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus sonda o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo o que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Abrace a esperança Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que Deus prometeu Eu sei Ele cumprirá Eu sei Ele não falhará Deus sonda o teu coração E sabe o que já sonhou E sabe de tudo o que é teu Se a espera dói E só há desilusão Se não acredita mais Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus Pois nunca vi um justo só Se a espera dói Abrace a esperança Abrace a esperança Abrace a esperança Tudo o que é teu Está no coração de Deus Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo o que é teu Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Não deixe de sonhar Tudo o que é teu Tudo o que é teu Está no coração de Deus Está no coração de Deus Não deixe de sonhar Basta enfim acreditar Tudo que é teu está no coração de Deus Não deixe de sonhar Vós tem fim acreditar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar Não deixe de sonhar